E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta da Canonave, muito bem gente, vamos continuar aqui com o Arimicred Road Rash. Como vocês viram, farmei um pouquinho de dinheiro aí, que vai ser suficiente para comprar uma moto quando chegar no nível 2 e a maioria dos upgrades dela. Muito bem, vamos terminar então o nível 1 com as duas últimas pistas que faltam, pista da vez, Itália, vambora! Muito bem, os itens eles somem quando você usa password, você fica sem eles, e no item não salva que você pega de adversário não salva não, nem o nome, você tem que ficar botando nome de novo toda hora. O que salva mesmo é o progresso do jogo que você faz, o dinheiro que você tem e é claro as mortes que você compra, é isso que salva. Muito bem, acho que eu já expliquei tudo o que eu tinha para explicar para vocês aí do jogo, não preciso explicar mais nada, ótimo! Agora posso me concentrar. Essa pista aqui ela tem, digamos, muitas subidas e aí dá para você ficar no ar por muito tempo, essa pista da Itália tem essas peculiaridades. E aí já foi um de maravilhosa, maravilha, e esse cara aqui está me seguindo. Você vai se ferrar se vier para cima de mim, cara, eu estou te dando conselho de amigo, olha, uma das subidas que eu falei, olha. E aí já vai ver isso aqui encher o saco também. Tô pelando o cachorro aí que eu vi, eita, foi esse aí. E aí 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 adeus só falta aquele cara lá da frente e pronto acho que não vai dar pra passar o cara lá da frente não essa pista detalhe também não é muito rápida, se eu quiser ficar em primeiro eu teria que ter comprado um upgrade pra minha moto, mas sem problema só preciso me classificar mesmo pra passar de nível e é o que eu vou fazer não consegui atropelar aquela bandeirinha ainda tentei fazer isso no vídeo passado, mas eu acho que não consegui não tá bom, já nos classificamos na Itália, ficar em primeiro, segundo ou terceiro esse que é o nosso objetivo então tá beleza né, acho que não tem grande mistério nesse negócio não tá tá tá, é só no nível 2 que você vai começar a encher meu saco no momento ainda não, então vamos aqui pro Kenya pra terminar esse vídeo aqui vai ser rapidinho porque são só duas pistas essa pista aqui do Kenya você tem que colocar um um upgrade na moto se você quiser ficar em primeiro mas eu não acho necessário não basta você só ficar em terceiro mesmo pra você se classificar e você pode ficar em terceiro nessa pista aqui sem upgrade nenhum deixa pra usar dinheiro só no nível 2 mesmo não precisa ficar usando dinheiro no nível 1 não e é claro, o upgrade que você precisa colocar aqui é o que deixa a moto mais rápida, óbvio assim você consegue ficar em primeiro nessa pista aqui mas ficar em terceiro já é de bom tamanho claro, não tem nenhuma surpresa desagradável e conseguir gravar o vídeo logo de primeira quem sabe eu não dou sorte e os caras que estão em primeiro lugar segundo, terceiro caem aí da moto é difícil acontecer, mas acontece a coisa que esse jogo me chama muito a atenção também é a ambientação dele os lugares são muito bem representados as músicas são muito boas de todos os lugares eu poderia dizer pra vocês realmente eles capricharam nesse aspecto aqui do jogo eles só poderiam ter colocado mais pistas de outros continentes mais uma pista da América por exemplo mais uma da Ásia porque a maioria das pistas aqui são da Europa são três pistas europeias que tem no jogo não precisava de tanto eles poderiam ter colocado mais uma da América por exemplo não colocarem Estados Unidos poderiam ter colocado Estados Unidos eu até estranhei porque não colocarem né mas tudo bem né e se eles escolheram Brasil para representar das Américas a gente não vai reclamar, não é? só me livrar dessa Natasha aqui que está me enchendo o saco que eu acho que a gente consegue se classificar numa boa se eu não cair é para derrubar alguém com soco é difícil mas não é impossível não tchau agora agora a gente se conseguir passar pelo outro não, já está acabando já já não consegui passar por ele não vamos classificar se eu não bater em nada tá beleza nosso terceiro lugar está garantido aí pronto resolvemos aqui a parada no nível 1 sem estresse algum esse vídeo aqui curtíssimo eles acabaram dando olé aí na polícia bom então nos classificamos nas 5 pistas já beleza agora ele está sincero está falando para ficar fora do caminho dele ele vai falar que ele vai bater com um bastão ou porrete dele na minha cabeça no nível 2 tá pode vir meu amigo você acha que vai me intimidar com isso? vai não rapaz muito bem gente é isso aí chegamos no nível 2 no próximo vídeo vou comprar a moto que eu falei que eu ia comprar e vamos começar a jogar as pistas no nível 2 muito bem gente até breve